Brasileiros, no dia 7 de setembro celebramos a nossa independência. Estamos atravessando a crise da saúde e a crise da economia. Nenhum brasileiro pode ficar para trás, mas uma nação é bem mais que um compromisso entre os contemporâneos, entre a nossa geração. Temos também um compromisso com as futuras gerações. Temos que deixar para nossos filhos uma pátria ainda maior que a que recebemos de nossos pais.